O que é o Mega Man, o cara de Mega Man? Mega Man? Quem joga Mega Man? Quem joga Mega Man? Não, o Gabriel joga Mega Man. Da hora. É o Mega Man brasileiro. Esse é o melhor Mega Man. Jogou Mega Man já, mano? Gente, joguei um antes. Nossa, que pena. Nossa, que pena, gente. Protagem boa, defeta aqui. Caramba, vcf chute pra Gebron. Esse tá de velho, gente, ó. Uma gigante, velho, pra sempre. Caramba! Ele até pagou. Maravilhou. Sem feitos. Tô nerf. Pensa quanto cê tá ali? Pensa quanto cê tá ali? Era pra chegar na rua? Pensa quanto cê tá ali? Não sei。 Tem dupleta demais, mano. Vcf chute aqui, cara. Não sei! Vai ficar aqui, hein? Vcf chute aqui. Tá bom, cara. Tem que papara já? Pensa? É. Eu acho, eu acho que o Gabriel tá subindo mais o Gabriel, né? Vamos ter as patas. Vcf chute. Vc qf chute. E é isso que ele faz cara, é uma mais, vai esquecer que ele não é mais, vai ter uma cara errada cara Ele tem um grupo só que sem os lados ruins É, muito perfeito É, sem os... Tem todos e todos os... Não acho, está sem o grupo para voltar para a fase Deu dois dois ali, dois ali Um, um, um É, nossa, o nosso primeiro game O que eu acho que sou tão grave, mas eu acho que ele mata Ele entrou, não tem dois, mas vai que trouxe Ah, nossa Cara, para, é um moleque eu estou louco, né, tá ligado? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos O Dare, ele está embaixo da plataforma Sim, sim Está embaixo da plataforma? Não esteja, porque eu vou te bater E aí, rápido, ele spike aí, é muito forte cara É, tipo, ele está mais seguindo da plataforma, deu o Dare E o Spike voltar, é rápido Ele vai ser um moleque muito forte Tipo, eu acho que só o cara que seria um moleque muito forte É Aí tem a vida que é mais forte ainda no mesmo moleque Tá ligado? Tá ligado? Moleque caça Vale a pena investir, ó Quase Talvez Tem que investir Não é difícil de Aprender o mundo assim, assim Eu acho que Fico alto assim, deve ser mais difícil, né Um documento intuitivo assim, assim Fazer O cara pegou o Vister ali Agora é dois personagens de projétil É Dois homens de spark Mas eu tiretei isso aí, mano Eu acho Eu acho que o Mr. Game Deve comer tudo isso aí Deve comer tudo isso aí Será que pode? Morta Vamos ver Vamos ver É Acho que eu acho que ele passa por ele Acho que ele é melhor Tá indo pra cima com esse jab Deve ser só prazer Porque ele quer bater de longe Já com o pera ali Defendeu? Boa Hum O timing é desse Nossa culpa Deve ter um toronto Qualquer um novo É É É É É Caralho É 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 Pô, ele tem uns copos muito bons assim Eu acho muito bonito aqui perto Pô, boa noite aí, vai dar esse tipo de FDs, hein Esse é BB, esse BB Eu fiz um bom dia aqui A cara tá meio stock ainda Eu não quero tudo, é isso Vou tirar um, depois tiro o outro Tiro o lado errado ali E... A ideia foi boa, a ideia foi boa Acho que ele deixou que o cara come pra baixo Esse... Esse downer do Mega Band é tipo, muito forte, cara Porque ele é um projete, né Você não tem que se arriscar chegando perto dele É um projete que arriscar de Spiker, né? Sim, mas... Não, você tem outro? Vai? É, essa machada aí E aí, é muito forte, cara Muito forte, muito forte mesmo Você sabe isso aqui, ó Cara, deixa eu ver A cabeça agora, acho que não É... Vou pensar um pouco aqui Eu acho que ele é ali Eu acho que ele vai soltar Outro na mesa, pelo lado Conseguindo na área ali Tá mantendo muito bem a pressão, tá? Acho que ele é só de pressão, que é ele que eu tava fazendo Tá ruim pro Gabriel ali, hein O DAUROR É uma efeito desencadinha ali, né Foi a fase de tiro ali O DAUROR Foi a fase de tiro ali Não, o DAUROR E as duas é tão parecendo, né Os dois vão usar esse TAP Então, daí tô... Atenção de etapas que tiver que suprir Que no RUN Se não me garante, eu não toque em fog ele Não, nós estamos com o RUN Ou o DAUROR O DAUROR gosta muito de nice bola Eu gosto de gostar mesmo, eu adoro ataque B também pro inimigo Eu somente não falo, nossa! Tem muita espada também né, a palmeta também vem usando bastante Eu vou ver se tem, nossa! Parece muito bom! Acho que ele seja um Shruggy Mas isso é difícil de pegar né A gente tá com o 3, nossa É, bem cruzido Ai, tomou a espelha do Smash ali Parece que tá quente, tá quente O saco tem que se aproximar O saco tem que se aproximar O saco tem que se aproximar, o saco tem que passar um tempo Nossa, que boa! É, foi close, foi close O saco tem que se aproximar Você tem uma lenda do R$V Gabriel? Não mesmo cara, de Mega Man ainda É muito, melhor que é difícil de jogar, encaixar né mano É, mais contra um Mr. Zona É, tipo, sei lá Eu tenho todas as pistões do Mega Man, que são um pouco melhor assim Mas tem um range dos Aéreas também É bem difícil de descobrir